A notícia do garotinho que a gente mostrou agora, esse garotinho que você vê aí na foto. O menino morreu no fim da tarde de ontem após ser atropelado por um veículo na rodovia Inácio Barbosa, no bairro Mosqueiro, aqui em Aracaju. Ele, esse menino que vocês estão vendo, é o Nicolas Pereira, de apenas 5 anos. As informações são de que a criança estava acompanhada dos pais e soltou a mão da mãe para atravessar sozinha. De acordo com a Companhia de Policiamento de Trânsito, a condutora do veículo prestou socorro e foi encaminhada para prestar esclarecimentos na 4ª Delegacia Metropolitana. O repórter Marcos Couto esteve no local do acidente e traz todos os detalhes. As informações dão conta que o garoto de 5 anos, Nicolas Gabriel, estava trafegando aqui pela via, na companhia da mãe e dos primos, quando foi colhido por um carro, no momento que ele teria soltado da mão da mãe. Ao ser atropelado, ele caiu exatamente ali. O pai conversa com os peritos e os técnicos do IML, passando informações sobre a identidade do filho. Algumas pessoas permanecem assim, assustadas e fazendo cobranças à questão da velocidade aqui no local. Como é, amiga? Eles correm mesmo, eles veem velocidade. Não respeitam ninguém, entendeu? Onde eu moro mesmo, ali tem um quebra-mola. É ônibus de noite mesmo, passa na velocidade. É carro, não respeitam ninguém aqui. Aqui eles não respeitam. Só isso. E sobre o acidente? Hein? Sobre o acidente eu não sei explicar, só quem sabe é o pai. E o pai ali, o avô também tá ali, eu não sei explicar. A criança tava indo pra onde? Tava indo na praia com os filhos, com a esposa, com a mãe e com o pai e os primos. Na travessia veio um carro, ele soltou da mão do pai e de repente soltou da mão do descuido, sei lá, e aconteceu. O carro vinha em alta velocidade e aconteceu que pegou a criança. Porque os carros aqui só andam em alta velocidade. Um lugar do lado do banhista, mas os carros só andam em alta velocidade. Não respeita a velocidade que é de 60, 80, não. É 120, 140. Então, aconteceu isso em fato. O que vocês pedem? Pedem segurança, né? Que o poder público tome providência, né? Porque é uma rodovia, mas temos que ter limite de velocidade. Não podemos ter essa velocidade que eles andam, que acho que devem viver a 140, a 150, sem limite, né? Temos que ter um limite de velocidade aqui e respeitar a velocidade. Faixa de pedestre ninguém respeita. A mãe foi até a delegacia, a 4DM, acompanhada da proprietária do veículo. O senhor, o que dizer num momento triste como esse? O senhor é o pai? Não tenho nem o que dizer, cara. Não tá aí, mano. Não. Meu filho aí. É a TV Atalaia, a TV do Sérgio Pano, mostrando com exclusividade pra você. Esse carro aqui foi o que atropelou a criança. Estava sendo conduzido por uma senhora. Não temos o nome dela ainda. Aqui existe uma mação no capo do carro, possivelmente na hora que bateu a cabeça da criança. Aqui a placa ficou danificada também. E o carro, da mesma forma que estacionou aqui, parou, foi deixado aqui pelos peritos, pela polícia, para averiguação. Enquanto a proprietária foi para a delegacia, acompanhada com a mãe da criança, que estava com mais duas crianças, possivelmente primos. O pai ficou para passar esclarecimentos. Observe aí como ele está, transtornado com a situação e não é pra menos. O filho, ali já sem vida, no momento que saía ele, a esposa, o filho e ainda mais os coleguinhas, com destino à praia da Atalaia, infelizmente. Esse carro veio, bateu na criança, no momento que ela teria tirado a mão da mãe e tentado atravessar sozinha. Lamentavelmente, foi atropelada, não resistiu e caiu sem vida, exatamente ali onde estão aqueles cones. Bom, o caso, ele vai ser investigado, né? Tem toda uma perícia que precisa ser feita pela polícia civil, para saber se realmente o veículo estava em alta velocidade, para saber o que foi que aconteceu, né? A informação é de que a criança soltou a mão da mãe na hora de atravessar a avenida. A gente fica muito chocada, a gente não sabe nem o que dizer, na verdade. Ontem a gente trouxe aqui o capitão Silveira, para falar sobre esses riscos, principalmente na região litorânea, ao fim de ano, o pessoal costuma mesmo andar com alta velocidade, mas isso, com relação a esse caso, precisa ser investigado. E o repórter Marcos Couto também foi à delegacia para onde a mãe de Nicolas e a motorista do carro foram encaminhadas. Acompanhe. Aqui funciona como um plantonista sur, exatamente aqui na quarta delegacia. Aqui tem alguns familiares da condutora do veículo, que preferem não gravar entrevista, não mostrar o rosto. A pedido da senhora aqui, disse, não quero gravações. Aqui são os familiares, o pessoal que estava conduzindo o veículo Gol, de cor vermelha. E aqui do outro lado, o pessoal aqui aguardando, familiares do garoto, que está exatamente a mãe dele agora, prestando depoimento com o delegado Ocada. Os policiais civis estão ouvindo outras pessoas, porque a avó transtornada, que é a segunda mãe, na verdade, a segunda mãe bastante transtornada. A senhora, Domingas, né? Não quer gravar? Não, por enquanto não. A mãe faz muito tempo que entrou? Mais ou menos. Daqui a pouco ela vai. Como é que ela está? Ela está abalada, né? É para estar bem, não, né? Uma situação dessa é difícil, né? Quanto é o leitinho? Quanto é o leitinho? Quanto é o leitinho? Ia fazer cinco agora. É. O que a família pede nesse momento? O que a família pede nesse momento? Eu acho que justiça, né? Justiça. A gente está avaliando, né? E a justiça vai ser feita. A senhora Domingas de quê? Domingas do Santo Bispo. A senhora Domingas, ela prefere não gravar a entrevista ainda, por enquanto. A filha dela está lá, conversando com o delegado Alcada. Enquanto esses demais familiares da condutora do veículo, prefere também não gravar a entrevista. Aqui do nosso lado, o pessoal da Bebetur, é o Cabo Couto. Veio conduzindo aí a moça do carro, a mãe da criança. Foi isso, Couto? Fomos interpelados por um transeunte que informou que tinha um acidente na rodovia dos náufragos. E nos alocamos para lá e constatamos uma criança que foi atropelada por um veículo, um gol. E não verificamos, né? Porque não presenciamos outras informações, mas constatamos que uma criança veio a óbito no local. E aí, por determinação do CIOC, fomos orientados a trazer a condutora do veículo e as testemunhas presentes no local. Cabo Couto, quem? Saudade Moraes. Aí, a equipe da Bebetur, Batalhão de Turismo da Polícia Militar de Sergipe. Direto aqui da Plantonista Sul, com imagem de Remy Costa, apoio de Zé Augusto, Marcos Couto. Bom, o caso vai ser investigado, tudo vai ser analisado, como eu disse, mas a gente pede atenção dos motoristas. Principalmente em avenidas bastante perigosas, como no litoral, pede um pouco de compreensão, né? Sem alta velocidade, pelo amor de Deus. Outro detalhe é com relação aos pais, todo o cuidado possível com os filhos. Porque a gente sabe que criança cega a gente, cega, não tem pra onde ir. Às vezes a gente achando que tá ali seguro perto da gente, mas dá um piscar de olhos e ela já sai de perto, solta a mão. Realmente uma notícia triste que a gente teve ontem. E eu preço aqui minha solidariedade à família dessa criança, do Nicolas, de apenas 5 anos, que veio a óbito após este acidente ontem, no finalzinho da tarde. Uma situação realmente complicada, que choca a todos nós. Então, novamente, minha solidariedade. Bom, peritos do Instituto Criminalística e policiais da CPTRAN atenderam a ocorrência e deverão produzir laudos que subsidiarão as investigações. O caso será encaminhado à Delegacia Especial de Delitos de Trânsito.